Se eu te oferecesse esta caneta e pedisse para você fazer um desenho aí num papel em branco de uma casa, com quantas cores você faria essa casa? Possivelmente com apenas uma, com a cor preta. Talvez saísse um pouquinho mais forte, um pouquinho mais fraca, mas sempre da cor preta. Agora, se além dessa caneta preta, eu te oferecesse também esta de cor azul, esta de cor vermelha e outras cores, com quantas cores você pintaria a sua casa? Muito possivelmente de uma forma colorida. Embora que a decisão de continuar pintando a sua casa apenas com a cor preta é sempre sua. E é isso que eu vou te oferecer nesse vídeo. Eu vou te oferecer opções de como matar as objeções e vender até 30% a mais com o mesmo esforço. Eu sou o Regiano Medovato, sou estrategista de vendas e treinador comportamental. Eu sou o criador do método MR e estou aqui para te ajudar a se tornar referência no que faz ganhar mais dinheiro e realizar os seus sonhos. Como matar objeções e conseguir vender até 30% a mais com o mesmo esforço? Quem trabalha com vendas e negociações, quem é empreendedor, sabe que a maioria das objeções, elas são padrões, elas se repetem em diferentes clientes. E é exatamente isso que nós vamos conversar durante esse vídeo. Eu trouxe aqui sete objeções comuns nas negociações do dia a dia que a gente precisa matar para que o cliente consiga fazer a ação de compra. E quando a gente fala em matar objeções, é importante você entender a diferença que existe entre produto e oferta. Você não vende o seu produto, você vende a sua oferta. O cliente não compra o seu produto, ele compra o que o seu produto faz para ele. Então a ideia da negociação, ela precisa estar voltada sempre a uma oferta e não necessariamente ao produto. A grande sacada, então, nesse momento, é você poder fazer a oferta certa para a pessoa certa no momento certo. Se a gente falar em funil de vendas, então é você entender em qual momento do funil esse seu cliente está. Se ele foi realmente avaliado e segmentado da forma correta e se ele está no momento de compra. Isso é muito importante para você conseguir matar as suas objeções. Mas vamos então para as objeções que a gente precisa matar para o cliente comprar o seu produto e o seu serviço. A primeira objeção que você precisa matar numa negociação é a famosa tá caro. Quando o cliente acha que o seu produto, o seu serviço, ou melhor, a sua oferta está cara, é porque ele realmente ainda não viu valor naquilo que você está oferecendo, ok? E estar caro, caro, é uma questão de percepção. Entenda que a mesma pessoa que pode achar o seu produto caro, é a mesma pessoa que talvez invista duas, três, dez vezes mais em algo que ele realmente precisa ou realmente quer. Um exemplo, eu posso falar que esse pincel, essa caneta, a um custo de 25 reais, está caro. Mas essa mesma pessoa que acha 25 reais caro, é a mesma pessoa que investe 100 mil reais num automóvel, por exemplo, e não acha caro. Então, entenda aqui, estar caro é uma questão de percepção. E como é que eu quebro essa objeção do estar caro? Ancorando o meu preço. Normalmente, quando o cliente chega e fala isso, você precisa entender, ok, mas está caro em relação a quê? Porque, normalmente, ele está comparando a sua solução, a sua oferta, com algo que ele já conhece. E você não sabe exatamente como ele fez para compor essa percepção de caro na cabeça dele. E se ele falar, olha, 25 reais para essa caneta está muito caro, porque existe uma outra no mercado que eu posso também escrever e que custa a metade dela. Com 12 reais, praticamente a metade eu compro ela. Bom, você como profissional, você precisa mostrar que, na verdade, o que pode estar caro é a outra, pagando a metade do que paga nessa sua. Se você começar simplesmente... Ah, mas entendi. Entendi por que você está achando que está caro esse meu produto. Por quê? Olha só. A minha caneta, ela é feita com polipropileno diferenciado, que ela não esfarela com o tempo, não desbota. Já essa que você está falando, que está pela metade do preço, ela começa a desbotar em pouco tempo, começa a esfarelar, começa a desbotar. A minha possui aqui um pincel totalmente diferenciado, muito maior, muito mais fácil de escrever, a letra fica muito mais bonita. Já essa que você está falando, a ponta dela é muito fina, você não consegue fazer boas apresentações. Sem contar que a carga da minha dura no mínimo três vezes do que dura essa outra. Perceba aqui, qual que é o seu papel aqui? É você fazer o cliente entender que, na verdade, a outra pagando a metade do preço é que está caro. E como eu falei que existe uma ancoragem de preço, a ideia aqui, para você conseguir matar essa objeção, é você já, quando você começa a mostrar a sua solução, você ancorar o preço dela em algo muito maior do que está no mercado. E de preferência, ancorar com produtos da sua linha de fornecimento. Ou seja, você escolher pelo menos três produtos ou três fornecimentos, escopos de fornecimento dentro da sua proposta, e você colocar lá, ancorar o preço com a melhor proposta, a sua proposta top, o seu produto, o melhor que você tem, você sempre ofertar a ele, independente se o seu cliente precisa ou não daquele produto. Aí você usar uma opção intermediária, que é aquela opção que você, como profissional, acredita que é a melhor para resolver o problema do seu cliente. E também dar uma opção que nós chamamos de pé de boi, uma opção básica para o cliente. Por quê? Para mostrar para ele que o melhor investimento que ele tem para fazer é aquela intermediária. E quando você ancora e você começa mostrando da solução mais cara para a mais barata, você joga para ele, para o cérebro dele, uma ancoragem de preço que faz com que ele compare as soluções com as suas próprias soluções e não precise buscar no mercado aí possibilidades de concorrência com você. Não funciona comigo ou não funciona para mim? Bom, como é que eu mato essa objeção? É você falando com antecedência, ou mesmo quando surgir a objeção, mostrando para o cliente, para quem é e para quem não é o seu produto, o seu serviço. Se a gente olhar em alguns sites, você vai perceber lá que existem aquelas perguntas frequentes. E lá nessas perguntas frequentes, geralmente as pessoas colocam lá para quem é bem, de uma forma bem clara, e para quem não é o meu produto. Ou seja, ali eu já estou matando essa objeção. Porque se eu olhar lá e perceber que o meu problema pode ser resolvido com aquela solução, eu já sei que aquele produto é para mim. Se você está conversando com o cliente, você pode verbalizar isso. Você pode deixar claro na conversa, no momento que você está oferecendo a sua solução, olha, essa minha solução são para pessoas que possuem esse problema, esse problema ou esse tipo de empresa. Ou seja, você vai descrever praticamente o perfil da pessoa que você está conversando. E você pode ir mais a fundo, você pode falar. E também ele não serve para esse tipo de pessoa ou para esse tipo de empresa. Justamente para o cliente se identificar com aquilo que você está falando. Uma outra objeção que você precisa matar antes que o cliente tome a decisão de compra é não consigo ou não tenho competência para. Ora, se ele enxergar e se ele perceber que outras pessoas que possuem mais ou menos o mesmo perfil do que ele ou os mesmos problemas já usaram a sua solução e tiveram o resultado que você está propondo, há uma grande possibilidade de ele se identificar e pensar, pô, se funciona para essas pessoas, também funciona para mim. Se funciona para esse negócio, também funciona para o meu. Então, aqui, a grande sacada é você mostrar depoimentos de pessoas e empresas que resolveram o mesmo problema ou problema parecido do seu cliente com a sua solução. Ou mesmo você pode usar até uma metáfora nesse momento, né? E você explicar, olha, senhor cliente, eu tinha um cliente chamado senhor Pedro que tinha uma pizzaria, assim como a sua, e ele também tinha esse problema. Desde que isso seja verdade, obviamente, e você mostra para ele. E ele resolveu esse problema usando a minha solução, em tanto tempo aumentou tanto por cento as vendas dele. Olha só, você matou essa objeção com o seu cliente usando uma metáfora. E se você puder trazer o depoimento desse cliente que você está usando como argumento, melhor ainda. Com certeza absoluta, essa objeção vai ir por terra. Uma outra objeção para você trabalhar na cabeça do seu cliente é não atende todas as minhas expectativas. Bom, nesse momento é importante você setar, você realmente entender quais que são as expectativas que ele está criando em relação à sua solução. Por quê? Porque se ele está realmente criando uma expectativa muito alta e a sua solução, a tua solução não consegue atingir essa expectativa, há uma grande possibilidade de dar errado essa negociação. Mesmo que você venda aí na frente, pode dar problema. Então aqui é importante você setar, você entender qual a expectativa que ele está criando em relação ao seu produto. Se ele está criando uma expectativa muito alta, talvez aqui esteja um ponto de que ele não tenha entendido ainda qual é o potencial da sua solução para o problema dele. E aqui então talvez seja o caso de você trabalhar mais profundamente a dor do seu cliente, aquela dor mais forte que você identificou e deixar outras dores de lado. Por quê? Porque se ele tem a expectativa de curar aquela dor, de resolver aquele problema naquele momento que tem uma intensidade mais forte, uma frequência mais forte, é aqui que você precisa descobrir. Quando você vai setar essa expectativa e mostrar para ele que a sua solução vai sim resolver aquela dor, aquele problema que naquele momento está incomodando mais ele. Uma outra objeção que você precisa matar antes de fazer a sua negociação é não tenho tempo. E aqui o tempo é uma questão de prioridade. Ele pode falar, olha, não tenho tempo para te ouvir, não tenho tempo para te receber na minha empresa, não tenho tempo para usar a sua solução. Ou seja, toda vez que o cliente ou a pessoa colocar o tempo como uma barreira, uma objeção para adquirir o seu produto, o seu serviço, tenha certeza. É uma questão de prioridade. Naquele momento, não é prioridade dar atenção para você, não é prioridade usar o seu produto, o seu serviço. E aqui então você precisa realmente agredir no bom sentido, né? Você precisa questionar a pessoa. Vem cá, você não tem tempo para resolver esse problema e fazer a sua empresa ganhar dinheiro? Não entendi. Me explica melhor isso. Vem cá, você não tem tempo de cuidar da saúde da sua família? Não entendi isso. Me explica melhor isso. Ou seja, você precisa fazer perguntas para que o cliente mostre para você o porquê que naquele momento não é prioridade receber você. E dessa forma, você conseguir superar essa objeção. Por quê? No momento que ele mostrar qual o motivo que ainda não é prioridade receber você, usar a sua solução, você vai conseguir entender qual é o ponto que você falhou e conseguir consertar isso no caminho. Está fazendo sentido isso que nós estamos falando até esse momento? Então eu quero que você conheça o meu curso 7 Pilares de Sucesso em Vendas. Um curso 100% online que eu trabalho essas objeções e também uma infinidade de ferramentas para ajudar você a vender aí no seu negócio todos os dias. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para que você possa conhecer depois. Próxima objeção que você precisa superar para conseguir fazer uma negociação sadia é não confie em você, no seu produto, na sua empresa. Bom, geralmente as pessoas não compram de quem elas não confiam. E aqui está muito uma questão de autoridade. Quanto mais você conseguir mostrar a sua autoridade, a sua expertise, a sua especialidade em relação àquela solução que você está oferecendo, menor é o índice dessa objeção nas negociações. Agora, é muito comum as pessoas realmente terem dúvidas na hora de comprar. E não tem nada errado nisso. Você pode ser autoridade para algumas pessoas e pode não ser para outras. Você pode estar aí no seu negócio há muitos anos. Você pode ser um grande especialista. Para algumas pessoas você tem a percepção de autoridade. Para outras, elas não consideram você como autoridade. Agora, como que você faz para criar essa percepção de autoridade? Existe uma técnica infalível para isso. Quando você faz uma afirmação e você, em seguida, apresenta uma prova, você faz uma afirmação e, em seguida, você apresenta uma prova, você vai criando para essa pessoa um status de autoridade, uma percepção. Porque tudo aquilo que você está falando, está afirmando para ele que vai fazer, você apresenta uma prova. Por exemplo, você fala para ele, olha, se você usar esse meu produto, se você usar essa minha solução, você vai aumentar em 30% de suas vendas em tantos dias. E aí você apresenta um depoimento, por exemplo, logo em seguida, de um cliente que fez isso que você está falando e que teve o resultado que você apresentou. Isso quer dizer o quê? Você fez uma afirmação, apresentou uma prova. Fez uma afirmação, apresentou uma prova. Quanto mais você vai fazendo isso, mais você vai melhorando o seu grau de autoridade. E a última objeção que nós separamos aqui para esse vídeo é Não tenho dinheiro. Bom, essa aqui também, ela pode ser apenas uma cortina de fumaça, ou seja, a pessoa ainda está achando que a sua solução é muito cara, está comparando com outros fornecimentos, existem vários fatores que podem contribuir com essa objeção. Mas tem um que eu quero chamar a atenção. Você precisa realmente entender qual é a sua persona, qual é realmente o perfil do seu cliente ideal. Lembra? Encontrar, fazer a oferta certa para a pessoa certa no momento certo. Se você realmente conseguiu comprovar, chegar a esse momento, e você percebeu que é real, a pessoa não tem dinheiro, talvez você segmentou errado, talvez ela não tenha o perfil para comprar o seu produto. Talvez esse erro, essa objeção surgiu justamente por um erro lá no início do processo de vendas, que pode ser resolvido através de um planejamento melhor, uma identificação melhor do perfil do seu cliente, da sua persona. Agora, você pode sim realmente fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada. Ela não tem dinheiro, não tem dinheiro? Ela não tem dinheiro naquele momento. Ela não tem dinheiro simplesmente porque o cartão de crédito dela vence dali 10 dias. Ela não tem dinheiro, o total do dinheiro, mas ela tem parcelado, ela consegue parcelar a sua solução. Então, aqui é justamente você entender qual é o motivo pelo qual ela não tem dinheiro. E a pergunta aqui é sempre direta. Olha, se a gente conseguir juntos encontrar uma forma que essa solução se encaixe no seu orçamento, você compraria? Se você conseguir um sim através dessa pergunta, obviamente o dinheiro é questão de ajustes. Agora, você tem a possibilidade de pintar aí a sua casa de forma colorida. Mas lembro mais uma vez que a decisão de você continuar pintando ela apenas com a caneta preta, da cor preta, é única e exclusivamente sua. Ou seja, se você vai usar esse arsenal de possibilidades que eu acabei de passar para você para matar as objeções dos seus clientes e vender até 30% a mais com o mesmo esforço, é uma decisão única e exclusivamente sua. Espero que você use sem moderação e possa realmente colocar em prática no seu negócio para te ajudar a escalar os seus resultados. Você gostou de tudo isso que você viu nesse vídeo? Então não esqueça de deixar o seu like, compartilhar, comentar. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva. Junte-se à nossa comunidade NR e seja referência. Não esqueça de acionar as notificações para ser avisado sempre que a gente subir um vídeo novo por aqui. Um forte abraço, fique com Deus e até o topo, porque é lá que vamos nos encontrar.